No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez vamos falar sobre um assunto polêmico, um jogador que está sendo cotado aí no Grêmio com muita polêmica, porque o nome dele é Luiz Adriano e eu vou falar qual é a situação desse jogador hoje, o que a torcida acha sobre isso e a minha opinião também. Mas antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Para vocês terem ele no seu celular, é só baixar pelo link que está na descrição, ele é tanto para Android como para o iPhone. Então baixa ali que vocês vão conseguir assistir os jogos da Bundesliga, que é a Liga Alemã, e da Ligue 1, que é a Liga Francesa. E além disso, vão acompanhar aí todos os jogos em tempo real de qualquer campeonato e ver as tabelas, notícias e transferências de todos os clubes. Então baixa, é de graça e o link está na descrição. Então galera, vamos falar sobre ele, sobre Luiz Adriano e o porquê que é tão polêmico. Galera, eu lancei, primeiramente, eu lancei ontem um vídeo falando sobre as possíveis negociações do Grêmio. E o Luiz Adriano é um nome que estava sendo bem cotado aí, para fazer parte do grupo Tricolor. Mas a torcida está bem dividida, mas bem dividida mesmo. Inclusive eu fiz uma enquete no canal, que inclusive agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está a 50% a 50%, onde eu perguntei para vocês se aprovariam, se gostariam do Luiz Adriano jogando no Grêmio ou não. Porém galera, não somente a minha opinião, mas uma boa parte da galera da torcida sabe desse caso do Luiz Adriano ser colorado e ter uma família de colorados. Então por isso não quiseram, não querem o jogador aqui no Grêmio. E eu venho nesse vídeo, inclusive, para fortalecer para a torcida que votou em sim, que saiba disso. Porque tem muita gente que votou no sim só conhecendo o Luiz Adriano hoje no Palmeiras, o profissional Luiz Adriano. Mas não lembra que ele é colorado, que tem família colorada, que zoaram o Grêmio já diversas vezes. E cara, trazer um jogador colorado para dentro do Grêmio, sendo que tem inúmeros outros jogadores no mercado, não faz o menor sentido. Ah, mas o cara é jogador bom, o cara está jogando muito bem. Cara, o salário dele está na casa de 1 milhão e 200 mil. O Grêmio pagar um jogador colorado 1 milhão e 200 mil por mês, ou 1 milhão que seja, que pague para algum outro jogador. Como o caso do Borré, que hoje saiu notícia que o São Paulo está tentando contratar o jogador. Mas que vai ficar um pouco inviável, cara, porque o São Paulo aí tem uma dívida que está próxima, cara, da casa dos 600 milhões de reais. O Grêmio teria muito mais condições de trazer o Borré. Inclusive, eu não tenho informação se o Grêmio está de fato atrás do Borré, se estão negociando, se está havendo alguma conversa. Mas o que eu tenho de informação é o que eu já vinha trazendo nos vídeos anteriores. Que Romildo Bolzan já disse que conhece, que tem esse nome na mesa do Borré e que se os valores condizerem com o que o Grêmio tem a oferecer e eles aceitarem, sim, o Borré poderia ser um jogador do Grêmio. Então, essa é a informação que a gente tem. Mas não temos nenhuma informação de que o Grêmio esteja negociando com esse jogador. Mas, minha opinião, se for para tentar investir em Luiz Adriano, faça uma força e tente Borré. É muito mais jogador e não é colorado. Não me venham trazer um jogador colorado, de família colorada, que zoa o Grêmio. Ah, mas é profissional. Cara, eu estou nem aí com o profissionalismo dele. Tem inúmeros outros jogadores que são bons profissionais, que têm boa qualidade técnica e que não vestem a camisa do Inter por baixo. E não tem uma família colorada zoando o Grêmio. Então, é isso que eu peço como torcedor e representando uma boa parte da torcida e representando ainda mais a parte da torcida que votou em sim, mas não sabia disso. Tem gente que votou em sim porque conhece o Luiz Adriano hoje, mas não sabe desse passado. Então, galera, não. Luiz Adriano não, pelo amor de Deus. Ele tem família aqui, ele está por Porto Alegre, mas Luiz Adriano não. Inclusive, o Luiz Adriano hoje está recebendo aí proposta, galera, do time da Arábia. Isso mesmo. O time da Arábia está tentando contratar o Luiz Adriano. E pode ser que ele esteja, sim, saindo do Palmeiras para ir lá para o time da Arábia. Porque são valores bem altos e, cara, é um jogador que já está com seus 33 anos e, sinceramente, eu acho que seria uma boa ali para ele fazer mais grana e ir para um time lá da Arábia, que pagam muito bem, fazer seu pezinho de meia para depois se encaminhar aí para o seu final de carreira, né? Lá para depois dos seus 35 anos e aí depois ele pode voltar para o Brasil e ir para, sei lá onde, para o Inter, de repente. Mas no Grêmio, a gente não quer saber de Luiz Adriano, pelo amor de Deus. Beleza? Curizada, quero a opinião sincera de vocês e vão lá na aba Comunidade no YouTube e votem. Por favor, votem. Quem não votou ainda, eu quero saber muito a opinião de vocês porque está muito, está 50 a 50, 51 a 49, está muito nisso aí. Eu quero ver, de fato, o que vocês querem, o que vocês acham sobre isso. E comentem aqui embaixo também, bastante. Mano, pode comentar direto, cara, direto, direto, direto aí que eu vou estar lendo os comentários de vocês. Fechou? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Falou, fui. Tchau, 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 tchau.